Sextou, minha gente! Passando pra desejar uma ótima sexta-feira pra vocês, uma sexta-feira abençoada, com muitas bênçãos no dia de hoje, muitas vitórias, e é isso, eu já tô aqui, ó, cuidando do meu cabelo, que eu acordei falando assim, preciso cuidar dos cabelos, gente. Tava tenso, aí já lavei, coloquei a hidratação, fiz o cronograma capilar hoje, hoje a etapa era 2, e olha, tirei o esmalte da unha, mas a gente quis... Esmalte difícil de tirar, fica assim umas partes, ó, parece que aderiu a unha, vai sair nunca mais. Enfim, vai sair três vezes algodão com acetona. Vou deixar uma caixinha aqui pra gente se atualizar, pra gente bater papo. Eu pretendo fazer uma casa-terria, gente, por quê? Porque eu acho que eu não me adapto com a escada, apesar do Beto querer uma casa duplex, né? Mas a intenção é fazer uma casa confortável, prazerosa. Samambaia, gente, é uma bichinha que quer cuidado, né? Que quer conversa, quer música, quer atenção. Vez ou outra ela tá com aquele verde desbotado e eu já sei, opa, ela quer cuidado, então tem que estar sempre atenta. Vocês já sabem, né? Minha rotina. Cápsula, colágeno. Tô no terceiro mês, gente, já fui pro terceiro frasco. Vou deixar pra vocês o link de promoção, tá bom? Aqui nesses stories. Pronto, gente. Cápsulas, ok. Cabelo hidratado. Já tô cuidando de mim. Deixa eu contar pra vocês quem mais tá tomando colágeno dele, ó. Beto. Olha só, aqui tem o meu e aqui tem o dele, ó. Deixou aberto. Coisa de homem, né? Ó, tem que fechar, hein? Gente, toda vez que vocês me pedem link, eu tenho que ir lá no escritório pra poder pegar o escritório da Ibra. Eu acho que eu nunca contei pra vocês não, né? Mas há muito tempo a Ibra me fez um convite pra ser gestora. E aí eu sou gestora agora da Ibra. Depois de testar, de confiar, sabe? Vocês sabem que pra eu divulgar alguma marca, que a gente recebe propostas de divulgação todos os dias. Só que a gente faz um filtro, né? Pode pagar o melhor preço que for, gente. Se não for algo confiável, algo bom, ou eu não gosto de fazer nada que mexa com o corpo, nada negócio de dinheiro. Vocês nunca me viram fazendo marketing, dinheiro. Então assim, gente, basicamente eu tenho uma responsabilidade comigo mesmo muito grande de trazer indicações pra vocês, uma influência de algo bom. E assim, que vai te fazer bem de verdade. Imagina eu indicar uma pílula milagrosa pra você emagrecer e daí você não emagrece. Você vai ficar o quê? Mais frustrada, mais triste, mais chateada. E eu sou mulher, eu me ponho no lugar de mulheres que me assistem aqui todos os dias. A mesma coisa é ganho dinheiro de forma impossível. Eu não faço isso, gente. Eu não faço. Eu não trabalho com marketing digital. Eu evito várias empresas, né? Vários produtos que querem trazer soluções que eu não acredito. Então eu faço esse filtro. E a Ibera não, né, gente? A Ibera eu já era consumidora, cliente, já usava antes de trabalhar com eles. Depois eu comecei fazendo divulgação e agora eu sou gestora com muito prazer, né? Obviamente. Então assim, todos os dias eu recebo mensagens de vocês. Mari, me informa um link, entendeu? Me conta se tá na promoção e eu tenho que entrar lá no escritório, pegar o link promocional com preço diferenciado que eu tenho pra vocês. Porque se vocês procurarem esses produtos na internet, o preço é totalmente diferente, né? As cápsulas vai estar duzentos e pouco. Comigo você vai comprar pelo link lá por R$197, que é um preço diferenciado, porque a gente trabalha dentro da empresa, entendeu? Então eu adoro quando eu recebo esse tipo de feedback de vocês, dizendo que eu consegui ajudar de alguma forma, transformar algo pra melhor de alguma maneira, entendeu? As cápsulas já ajudaram tantas pessoas, assim como me ajudou também no meu pós-Covid, onde eu tava cuidando do meu cabelo e meu cabelo tava entrando na melhor fase, que é a que eu tô hoje, depois de muitos cuidados com os produtos da Ibera. E aí eu tive Covid e meu cabelo começou a cair desesperadamente, né? Eu fiquei louca, e aí voltei a tomar um ciclo, e aí rapidinho, dez dias depois, já tinha parado de cair. E aí eu respirei mais tranquila, né? Então, até pra mamães que estão amamentando, que o cabelo começa a cair, as cápsulas, gente, são milagrosas. Então, eu sempre mantenho esses links na minha bio. Inclusive, uma lindona, ontem também me pediu o link da Progressiva no Direct, aí eu falei assim, eu vou responder no Stories. Por quê? Tem muita gente que quer e fica com vergonha de pedir o link. E aí, respondendo aqui, várias outras pessoas já aproveitam pra eu pegar aqui, né? Todo dia que a gente consegue botar o link na tela pra vocês. Eu vou deixar o link aqui, ó, da promoção, né? Do kit Progressiva. Eu sempre pedi comprar o kit, gente. Só a Progressiva, 219. O kit sai 297. Ou seja, por um pouquinho a mais, 70 e poucos reais a mais, você leva shampoo e máscara de 500 gramas, que ajuda você a ter uma durabilidade melhor dessa Progressiva. Então, eu sempre indico o kit, porque é muito bom, né? Então, eu vou deixar. Mas toda vez que vocês quiserem um link, gente, tem na minha bio, tá bom? Mas não deixe de me pedir, não. Aqui a gente tá ajudando, né? Compartilhando com mais pessoas, obviamente. Então, eu queria só explicar, só resumir um pouquinho do que tá acontecendo. Eu entro lá no escritório, pego o link com o maior carinho pra vocês, pra divulgar. Mas o link também tá na bio. E a gente vai sempre conversar sobre isso.